Todos bem-vindos. Aqui em Quim Gós Fala é Luíte Felipe do canal de Tudo Pouco. Anteriormente eu tinha feito um vídeo sobre o Fofão, só que não estava muito bem. E hoje estou trazendo-lhes de novo mais uma vez. O Fofão inicialmente foi criado em 1933 por Orival Pessinho. Ele apareceu no programa matinal Balor Mágico. No início ele não falava, ele só emitia um vídeo que era traduzido por Simoni. Com sucesso, o Fofão ganhou seu próprio programa e vários produtos. O boneco Fofão, da menina criada, na década de 80, mas também houve uma lenda urbana que dizia que o mesmo tinha um punhal dentro, mas não era um punhal, e sim uma haste, para que a cabeça do boneco não ficasse caindo. Na década de 90, houve uma outra versão do boneco criada pela Gulli. E em 2016 foi criada pelo Brinquedo dos Anjos, esse boneco Fofão que ainda está na caixa.